Salve duelistas! Mais um vídeo top sobre top no Cybersteam BR. E hoje, meus amigos, vamos listar as 10 melhores cartas mágicas para livrar-se dos monstros do oponente. Tomar controle, voltar para o deck, destruir, banir, tacar fogo nos monstros do oponente. É isso que nós esperamos de nossas spells, né não? Mas umas são melhores do que outras, então se prepara que vamos listar nesse vídeo as mais interessantes. Na posição número 10, Desativamento do Sistema. Pague mil pontos de vida, bana todos os monstros do tipo máquina que seu oponente controla e em seus cemitérios. Absurdamente a carta mais opressora que poderia existir. Banir tudo do campo e do cemitério é mais do que lidar com os monstros dele, é tirar qualquer chance de voltar para o jogo. É praticamente vencer o duelo. É muito forte, é muito opressor, mas só funciona para um tipo específico de monstro e por isso não tem como ficar em uma posição melhor. Mas esse efeito, quando pega, dói. Coitado do deck de máquina que tomar uma dessa sem resposta. Na posição número 9, Controle Mental. Escolha um monstro que seu oponente controla até a fase final, tome o controle do alvo, mas ele não pode declarar um ataque nem ser oferecido como tributo. Uma formidável carta, pois não impede que você utilize um monstro controlado para ativar efeitos ou ser usado como matéria para diversas invocações. Fez tanto sucesso no side deck de inúmeros decks do meta que foi limitada. Na posição número 8, Chamado da Cova. Escolha um monstro no cemitério do seu oponente, banal, e se isso acontecer até o final do próximo turno, os efeitos dele são negados. Assim como os efeitos ativados e efeitos no campo de monstros com o mesmo nome original. Uma carta maravilhosa capaz de negar o efeito por até 2 turnos de qualquer monstro que esteja no cemitério. E por se tratar de uma carta rápida, ela pode negar as malditas hand traps que tentam tirar o seu direito de jogar. Negar hand traps fortalecer o decks de combo, e como fortalecer decks de combo é pecado, Chamado da Cova está limitada. Mas, que fique claro, ela também é muito útil por remover do cemitério peças de combo e comprometer jogadas do oponente. É uma carta muito boa em vários sentidos. Na posição número 7, O Monarca Avança. Uma vez durante este turno, se você fosse oferecer um monstro como tributo para invocação tributo, você pode oferecer como tributo um monstro que seu oponente controla, mesmo que você não o controle. Você só pode ativar 1, 1 Monarca Avança por turno. Durante o turno em que ativar este card, você não pode invocar por invocação especial monstros do deck adicional. Que coisa magnífica! Você não é obrigado a usar Kaiju para tributar um monstro do oponente. Uma magia rápida para tributar um monstro do oponente é tudo que muitos decks poderiam querer para se livrar de monstros chatos, enquanto invoca um mais chato ainda, pois quem normalmente usa essa carta, costuma jogar com decks de controle que não usam extra deck. Se quiser conhecer mais sobre decks que não precisam do extra deck, dá uma olhada no nosso top 5 decks que não precisam do extra. Na posição número 6, Turbilhão de Relâmpagos. Descarte uma carta, destrua todos os monstros de face para cima que seu oponente controla. Ótima carta com efeito muito abrangente. Destruir tudo com a face para cima contra um deck que não tenha resposta para isso, pode significar vencer o duelo. Na posição número 5, Tempestade de Relâmpagos. Se você não controlar nenhum card com a face para cima, ative um desses efeitos. 1. Destrua todos os monstros em posição de ataque que seu oponente controla. 2. Destrua todas as magias e armadilhas que seu oponente controla. Você só pode ativar 1 Tempestade de Relâmpagos por turno. Tempestade de Relâmpagos é uma carta equilibrada. Você não pode controlar nada de face para cima para ativar, o que faz dela um peso morto no meio do duelo. E só destrói os monstros em posição de ataque. Mas ela é fantástica por ser versátil e te permitir também destruir magias e armadilhas se for mais conveniente. Mas em top de cartas para se livrar de monstros, analisando friamente apenas a parte do efeito que destrói monstros em posição de ataque, ela fica para trás de cartas que podem destruir todos independente da posição e podem ser usados em qualquer altura do duelo e não necessariamente no início. Se você quiser assistir um top 10 em que a Tempestade de Relâmpagos ficou em primeiro lugar, assista ao top 10 cartas mágicas que todo jogador deveria ter. Na posição número 4, Buraco Negro, destrua todos os monstros no campo. Nada mais precisa ser dito, destrói tudo e ponto. Eu sou de uma época que essa carta era limitada devido a seu efeito absurdamente genérico e abrangente, varrendo tudo no campo, não só destruindo as coisas do oponente, mas também trigando seus próprios efeitos que dependem da destruição para ativar. Uma carta sem defeitos, mas use com moderação. Na posição número 3, Somo Kaju Interrompido, destrua tantos monstros no campo quanto possível. E depois, invoque com invocação especial em posição de ataque dois monstros Kaju com nomes diferentes do seu deck, um em cada lado. Mas eles não podem mudar sua posição de batalha e devem atacar se possível. Durante sua fase principal, exceto no túnel em que este cargo foi enviado para o cemitério, você pode banir este cargo do seu cemitério e adicione um monstro Kaju do seu deck à sua mão. Você só pode ativar um som no Kaju Interrompido por turno. É a mesma coisa do Buraco Negro, só que melhor, pois além de destruir tudo no campo, ele te permite invocar um monstro para cada lado, em que naturalmente você vai invocar o mais forte do seu lado. Destrói o do oponente e agora vocês dois perderam tudo que tinham no campo, mas pelo menos você tem um monstro e ele nada. Uma maravilhosa forma de lidar com os monstros do oponente. Sem falar que ela pode buscar um Kaju para sua mão, para que mais tarde você também possa tributar algum monstro do oponente se for necessário. Muito boa essa carta. Na posição número 2, Rajek, destrua todos os monstros no lado do campo do seu oponente. Há apelação máxima em formato de carta, destruir tudo, só do lado do oponente, sem nenhuma condição, sem nenhum custo, sem nada, sem dó nem piedade, apenas ative e seja feliz. Por décadas, essa foi a mais poderosa vassoura para varrer o campo do oponente. Não foi à toa que amargou muitos anos de banimento. Uma das poucas cartas mágicas que pode vencer o duelo. Na posição número 1, Super Polimerização. Descarte um card, invoque com invocação fusão um monstro de fusão do seu deck adicional, usando um monstro de qualquer campo como matéria de fusão. Nenhum duelista pode ativar cards ou efeitos em resposta à ativação deste card. A nossa grande campeã é uma carta mágica que usa os monstros como matéria de fusão. Isso é maravilhoso para lidar com os monstros que não podem ser destruídos por efeito, nem alvo de efeito, além de ser ótimo contra monstros que ativariam algum efeito quando são destruídos, mas nesse caso eles foram carinhosamente enviados ao cemitério como matéria de fusão. Como se isso não bastasse, outra coisa que faz da Super Polimerização a carta perfeita para se livrar de monstros do oponente é que ela não pode ser respondida. Qualquer outra carta já citada está passiva de ser respondida e consequentemente negada. Mas a Super Polimer é uma carta muito difícil de negar, porque negar sem responder é algo restrito a meia dúzia de cartas, e isso faz com que em 99% das vezes a Super Polimer seja eficiente em se livrar dos monstros do oponente. Portanto, a nossa grande campeã do top de hoje. Deixa o like se gostou do vídeo e coloca nos comentários qual vídeo de top você gostaria de ver aqui no canal. Sempre que possível vamos aproveitar as melhores ideias para novos tops. Te convido também a se inscrever para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos na próxima.